A gente tá se virando, né? A gente tá num talhe fixo pra, né? Só fica fixo, então a pessoa já tem a sua casa lá. A gente diz que a casa lá é barata, né? Claro, a casa lá. Ah, nem tá. Já sei, 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 já sei. Já sei. Eu vou entrar pra casa agora. Vai ter uma casa agora? Ah, já sabe que ele vai entrar na casa. Já conheço o caminho da casa. Até eu já conheço esse caminho. A casa nova aí, que é muito bonita. Muito bonita. É, vai ficar bonita a casa, viu? É uma nova casa moderna. É mesmo, é? É uma casa moderna, é bonita, muito, 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 incrível. Incrível. Não tem nada de besta aqui. É uma casa moderna, é bonita, pô. Uma casa moderna? É. Nós estamos sem telhado. Tá moderno, olha. Tá bonita, olha. É uma casa moderna, sem telhado. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada. Não tinha nada. É uma casa moderna. Não tinha nada. Aqui ficou aberto. Ela é assim muito, né? Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca. Não, assim, é só bater a porta. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca. Ah, mais, galera. Liga, pega o pão aí, Pai. É só que não é aí não, né, Pai? É só bater aqui no meio do lado. Uma nova casa. Uma nova casa? Aqui é a nova casa? Do Breno? É, Breno? Uma casa nova, carregão! Casa nova do Breno? Tá bom. Tá, bota lá pra carregar, lá no quarto. Caraca, caraca, caraca! Caraca! Tá, vai lá, bota o carregar e vem no chaco, Pai.